Olá então, aqui com o Hugo Jorge Bravo. Hugo, boa noite, parabéns aí a todos, né, você e a todos do Vila por mais uma vitória, a volta na liderança, e aproveita então, o Rabelo até tinha feito a pergunta ali do Gustavo Maia, e eu gostaria de fazer essa pergunta. Gustavo Maia, o Iago Sena, zagueiro, né, o Gustavo é atacante, esses dois jogadores de fato, já que o Claudinei não confirmou, eles estão acertados com o Vila, eles estão acertados com o Vila, e a deles, se estiverem, chega mais quantos jogadores? Boa noite, parabéns, presidente. Boa noite, obrigado. Antes de entrar na sua resposta, dizer mais uma vez que nós fomos abençoados hoje aqui. O torcedor que está indo para casa, às vezes escutando rádio aí, ou pela internet, ele vai com a consciência tranquila que o único caminho que nós temos em vida é Deus. Nós passamos aqui no clube, aqui, por diversas situações, as mais variadas possíveis, e aí quando a gente termina um jogo desse e vê a situação na tabela, a gente volta no passado e tem um sentimento de gratidão a Deus gigante. porque nos momentos de maior dificuldade, assim como diz lá no Salmo 121, a gente olhava para os montes e esperava o socorro de Deus, que fez o céu e a terra, e é nele quem a gente acredita, quem a gente atribui as nossas vitórias, os nossos atletas, eles vão para dentro de campo, estão correndo para caramba, é o time que mais corre na Série B, mas se não tiver a providência divina, a vitória não vem. Então, é, nesses momentos aí de gratidão por providência divina, eu particularmente, na minha família, nós nunca tivemos ali uma experiência com questões de doença, mas o Vila, todo esse envolvimento que a gente tem no Vila, desde 2003, 2015, e agora como presidente, a gente, o maior legado que a gente tira aqui de dentro, nunca foi o troféu da Série C de 2020, foi o nosso relacionamento com Deus, de ver o tanto que Ele é maravilhoso, somos imperfeitos, como qualquer pessoa, o único perfeito que existiu nessa terra, ainda morreu crucificado, mas eu deixo essa recada aí para todos, que nos momentos de dificuldade, cada um tem a sua guerra, cada um tem o seu dia mau, eles possam socorrer em Deus, vão à igreja, como eu disse, nós temos nossos defeitos, às vezes a gente comete algumas falhas, às vezes nós somos injustos, mas coloque Deus à frente, que Ele faz transformar o impossível impossível, e a gente experimentou isso aqui no Vila de todas as formas possíveis, então louva a Ele, agradeça a Ele de todas as formas. Em relação à sua pergunta, é um momento muito difícil do mercado, é um momento em que tem poucos jogadores à disposição, quem está bem não vai sair dos seus clubes, nós também não vamos fazer loucuras, vamos ter ousadia, mas com responsabilidade, caso venha uma situação oportuna, porque hoje o nosso principal objetivo é manter os atletas que aqui estão, e mantendo, fazer os reforços pontuais, atletas que venham dentro do perfil de atletas que venham encaixar dentro do nosso elenco, dentro do que nós acreditamos, aqui a gente coloca valores acima de pessoas, aqui valor está acima de pessoas, princípios estão acima de pessoas, e até com base nisso é algo que a gente tem por toda a nossa diretoria, até voltando a falar dos momentos difíceis, quando a gente agradece a Deus, eu estendo também todos os meus agradecimentos, em segundo lugar, a nossa diretoria, uma diretoria coesa, uma diretoria honesta, uma diretoria abnegada, uma diretoria apaixonada do clube. Ano passado nós passamos por um dos momentos mais complicados aqui dentro do Vila, ali mais ou menos nessa mesma rodada, aquela dificuldade, sem ver muito perspectivas, eu estava aqui um dia à tarde, final da tarde aqui no Vila, e chegou todos os diretores de uma vez, eles marcaram, vieram aqui para demonstrar força e céu, nunca esqueço, e essa marca a gente traduz para todo o clube, sejam funcionários aqui, a gente não abre mão de conduta aqui dentro, quem não respeita o clube está fora, o clube está acima de pessoas, e assim como é dos funcionários, seja da cozinha, seja da limpeza, seja do administrativo, assim é com os jogadores de futebol, aqui não tem ninguém acima da instituição, então é um momento delicado, essa semana especulou-se aí a situação do Gustavo Maia, você perguntou também do zagueiro, né? É dois, são jogadores que a gente está em situação de negociação, situações avançadas, não tem a formalização ainda, porque ambos ainda têm vínculos federativos com outras equipes, às vezes falam assim, ah, não deu certo, não deu certo, é livramento, então não estou preocupado não, porque aí o cara fala, não, é incompetente, é livramento, o cara não firmou a palavra dele, é problema dele, não serve para estar aqui, esses dois a princípio estão apalavrados conosco, e eu já estou num momento, cara, que sinceramente eu não estou muito preocupado com o papel não, eu tenho até falado prontinho, lógico que casos específicos a gente vai amarrar, né, os caras, mas eu acho que até um teste, né, tem um clube no país aí que, que quando ele contrata um jogador de base, ele faz questão de marcar a passagem do menino de madrugada, eu não vou citar o clube que é, mas ele marca uma passagem de madrugada, ele já faz o primeiro teste, para saber o comprometimento, se vai faltar, então é o teste que nós vamos fazer, está palavrado, não tem possibilidade de fazer pré-contrato, porque ambos têm vínculos federativos longos com os seus respectivos clubes, e se a coisa acontecer, vão ser muito bem-vindos, vão ter que correr pra caramba, porque aqui não se joga com nome, aqui se joga com o GPS explodindo, correndo, e é assim que a gente tem conquistado nossos objetivos, temos o objetivo, como eu disse, de fazer cada jogo uma decisão, e o torcedor tem comprado a ideia, agradecer ao torcedor que veio em bom número hoje, ah, ficou um pouquinho desconfortável, infelizmente, lotação máxima de qualquer lugar do planeta vai ficar desconfortável, vai ficar desconfortável no Carna Goiânia, vai ficar desconfortável no show do Gustavo Lima, vai ficar desconfortável na pecuária, vai ficar desconfortável no rodeio show, vai ficar desconfortável no autódromo, vai ficar desconfortável em qualquer lugar, mas aí o remédio disso aí é, graças a Deus, a vitória levei, e as coisas acontecem, até quero pedir a todos vocês da imprensa, a gente mobilizar o torcedor, essa atmosfera é importante, mas o torcedor ele precisa entender que ele é responsável por tudo aqui dentro, nós estamos no limite com essa situação de ficar jogando copo para cima, em comemoração de gol, tem que acabar com isso, primeiro porque isso aí às vezes vai gerar um transtorno, às vezes vai cair um copo de cerveja na cabeça de uma esposa, de uma pessoa que não vai gostar, num filho de alguém que não vai receber bem, registrar aqui a presença do Sidão aqui na sala, ali ó, às vezes as pessoas não sabem, um cara anônimo daquele ali, vocês não têm ideia o quanto esse cara já nos ajudou aqui dentro, muitas pessoas aqui conhecem, por exemplo, o Bittar está aqui, o Fernando, o Matheus, as pessoas estão aqui no dia a dia, mas passa aqui algumas pessoas anônimas, e ali está um companheiro ali de primeira grandeza, que foi a pessoa que oportunizou eu trazer o Enam para o Vila, quando a gente estava num momento da dificuldade, e ele falou assim, eu vou te ajudar pagando quase a metade do salário do Enam, não vou falar aqui o valor, mas era um valor considerável, então Sidão, minha gratidão a você e a todos os Vila Novenha sanônimos que tanto colaboram com a gente, tá cara, e se a gente está aqui é por providência divina, e porque aqui tem muita gente ajudando, que não quer aparecer, mas ajuda por idealismo. Então, eu acho que, voltando ao assunto, é mobilizar todos, a nossa torcida, fazer uma campanha aí de conscientização. O torcedor chega no estádio, ele tem que entrar logo, gente. O jogo é difícil, o jogo é cheio, o jogo é oito horas da noite, não justifica o torcedor estar lá fora, o que serve lá fora vai servir aqui dentro, não adianta, aí se todo mundo resolver entrar de uma vez, vai ter dificuldade na catraca, vai dar trabalho para os nossos catraqueiros, vai dar trabalho para a polícia militar, então o torcedor precisa entender que ele também tem a responsabilidade de fazer com que a coisa flua de uma melhor maneira. Já o segundo jogo, como eu disse, que nós estamos tendo problema de copo, imagina tivermos um problema de perda de campo numa reta importante. Então, eu conto com a compreensão de todos. Sei que o momento é de alegria, o torcedor tem que comemorar a mesa, tem que vir fazer o sócio, comprar a camisa, nós precisamos disso, nós precisamos disso. Estava ali conversando agora com o presidente do Vitória, que é uma pessoa, a gente vai fazendo as amizades aí, já no quarto ano aí de presidência do clube, um cara batalhador também, um cara que também viveu o inferno, o céu, o céu, o inferno, várias vezes, vive morto, igual a gente vive aqui. Estava falando, a folha dele lá é mais de três vezes maior do que a nossa, tem 25 mil sócios. Então, é... E eu não considero o Vila inferior a ninguém. Quando a gente fala que a torcida é grande, mas o Vila também é grande. O Vila é grande, a instituição é grande também, e a gente tem que buscar tratar ela dessa forma sempre. Presidente, boa noite. Agora há pouco, o Claudinei até falou uma situação que muita gente até espera, até mais contratações, mas um time que está muito encaixado e jogando muito futebol, muito vistoso na competição, e ele disse o seguinte, que até uma política de vocês, da diretoria, tem tido muito cuidado em contratar, que não vai contratar jogador com má vontade, jogador mau caráter, que possa chegar e contaminar o grupo, porque é um grupo que a gente, todo mundo que vive o dia a dia, está vendo que é um grupo muito unido. Eu queria que o senhor falasse da postura desse grupo de uma forma geral, porque não é só pela liderança, mas a gente vê no dia a dia. Tem jogador que está no banco, que não está entrando, que não está fazendo bico, e eu queria que o senhor falasse da seriedade, do comprometimento de um grupo geral com essa causa pelo acesso. Olha, eles têm um comprometimento de fazermos com que cada jogo seja uma decisão para nós. Aqui nós não temos 11 jogadores em campo, nós temos os 24 que nós temos de linha e os 4 goleiros. Aqui todo mundo tem que estar envolvido no processo. Então, aqui, cara, se a gente for falar o que acontece aqui dentro, aqui é, assim, não tem nem como explicar. O envolvimento que é aqui, o envolvimento que transcende aos atletas, é o envolvimento que vem das famílias. As pessoas não fazem ideia do que é você que um dia antes do jogo aqui, vim familiares de jogadores aqui, de forma independente, reunir aqui, fazer a rodinha de oração das esposas, faz o reloginho da oração delas, se movimentam entre elas. Termina um jogo desse aqui, eles marcam o lugar para eles irem confraternizar, confraternização saudável. Então, assim, eu já disse outras vezes, não sei o que nós vamos escolher. Nós estamos suportando o processo. Esse processo, ele vem, como eu disse, de 4 anos, né, Sidão? Ele não vem de agora. E aí nós vamos conhecer o propósito ao final do ano. Qual vai ser o propósito? Nós não sabemos. Nós não sabemos se nós estamos no limite, se nós vamos passar do limite. Nós chegamos num momento mais delicado. Então, o momento mais difícil é se manter lá. Não é chegar lá, é se manter. Então, é um grupo... E assim como foram todos os outros grupos, cara. Até os que passaram por dificuldade, a gente só conseguiu sair das dificuldades, igual foi 2021, 2022, porque também tínhamos ali atletas comprometidos. A gente nunca abriu mão disso. Atleta que desviava aqui, tchau. O grupo de 2020, que terminou 2021 lá... Perdão, que terminou no início de 2021 da Série C. Um grupo esplendoroso. Então, assim, é coisa que a gente não abre mão, porque é coisa que a gente acredita. Então, a gente... Como nós temos um costume também de lidar com pessoas, é coisa que a gente não abre mão. Às vezes a gente tem um jeito mais duro aqui dentro, tudo, mas é um jeito que a gente acredita que é o certo. O Wagner, o Frontini, compreende isso, entende isso, são envolvidos nesse processo. Então, os frutos estão aí. Um time que... Operário, um time batalhador, um time que... Você pega um cara igual o Ralf, correndo do jeito que corre. Um cara igual o Vanderlei, que é o primeiro a abraçar o Denis quando termina o jogo. Um cara igual o Marloni, o quanto ele ajuda na gestão do grupo, ajuda dentro de campo. Diego Renan, que é um atleta que está com a minutagem não tão alta. E outros atletas, cara. A partida que o Léo Duarte fez hoje, cara. Espetacular. Assim, um atleta que a primeira vez está disputando a Série B. Um atleta igual o Doma, que ano passado era a quarta e quinta opção aqui dentro. Era um atleta que jogava o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Olha o que o menino está jogando. Um gelado. E aqui, assim, é difícil nominar. Por exemplo, a gente trouxe um Sousa, um atleta que estava encostado na Chapecoense. Não era nem convocado. O Ralf foi um atleta que estava jogando um Campeonato Estadual. Então, assim, aí as pessoas falam, ah, mas dessa vez a gente está acertando a ação. O povo mal sabe que eu já tinha tentado trazer Igor Henrique lá atrás. Nós já tínhamos tentado trazer. Nós já tínhamos tentado trazer Ronald. Nós já tínhamos tentado trazer Caio Dantas em 2020. Cara, eu perdi o Caio Dantas porque eu não dei conta de pagar cinco mil reais a mais. E ele foi para o Sampaio e foi artilheiro do Campeonato lá. A gente já tinha ido atrás de Neto Pessoa. A gente já tinha ido atrás de Everton Brito. Então, as pessoas, elas acham que, às vezes, falam assim, ah, esses caras acertarem. Nós estamos tentando trazer atletas para ajudar, igual nós ajudando já há tempos. Mas o Vila precisava de passar por um processo para fazer com que chamasse atenção de bons atletas, chamasse atenção de determinados empresários na hora que colocaram a balança. Falaram assim, ó, você tem ali o Vila e tem outras equipes da Série B. Qual que é que você quer ir? Eu acho que você tem que ir para o Vila. Isso é um processo, cara. Leva tempo. E eu acho que a gente tem buscado e cada dia a gente tem conquistado. E Deus queira que, realmente, a gente esteja mudando a chave do clube. E é algo que a gente fica muito feliz, que esse é o propósito nosso. Assim, é a nossa meta de quando entrou. O propósito, ele vem de Deus, né? E a gente trabalha. Se ele é agradado do trabalho, ele nos recompensa ao final. Ô, Gosto, você vive muito o Vila, mas você procura se relacionar com outras pessoas do futebol, presidente. Você sempre fala que está aprendendo com outras pessoas, relacionando. E a gente pegando a forma ampla, assim, dos dois campeonatos brasileiros, né? Série A e Série B, dois times que não eram cotados para ser líderes e estão, assim, muito bem. Vila e Botafogo. Você acha que tem alguma semelhança no trabalho? É alguma mensagem que o futebol brasileiro está passando nesse momento? E o Amazonas na Série C, né? O Amazonas, justamente. Né? Cara, assim, a mensagem que a gente pode achar é que, às vezes, é a mensagem da organização, né? De equipes que sofreram bastante, mas agora que estão atingindo um ponto de organização, de estabilidade, de continuidade, elas estão conseguindo girar a chave. Então, eu acho que é isso aí que a gente pode tirar de lição. Mas o futebol, Pedro, é... Isso aqui é muito dinâmico. É muito dinâmico. Então, a gente não pode achar que nós ganhamos alguma coisa. Nós ganhamos um jogo importante, muito importante. Mas nós sabemos que nós temos um trabalho difícil demais para a gente ir pela frente. A manutenção disso. Aí você cria expectativa. O torcedor está cheio de expectativa. Qual que seria a reação do torcedor se a gente não acha esse gol? Qual que seria a reação do torcedor se a gente perde esse jogo? Você acha que perder esse jogo com o Vitória aqui seria normal? De forma alguma. De forma alguma seria normal. E qual que seria a reação do torcedor que está cheio de expectativa? Então, é muito dinâmico. Deus tem nos abençoado. E é trabalhar bastante para se manter nesse ponto. Hugo, e assim, você está falando de torcedor. Eu queria juntar um pouco de tudo isso que você falou até agora aqui sobre o crescimento do Vila. Você falou que a instituição é grande e é mesmo. Mas assim, eu percebo que o torcedor já não tem algumas angústias que ele, por muitos anos, se acostumou a ter. Questão de dívida trabalhista, ação trabalhista, questão de não dar conta de fechar o ano financeiramente. Aí também não tem responsabilidade de quem passou aqui ou não. Mas assim, o torcedor era acostumado a conviver com isso. Eu até falava com o Cirqueira, o vice de finanças, antes do jogo, sobre essa questão, né? Sobre planejamento, sobre ter o dinheiro certo para fechar o ano. Eu queria que você falasse também um pouquinho disso tudo. Porque, pô, eu te vi sofrendo em pandemia. Pedindo, assim, ajuda para comprar camisa, comprar copo, o que fosse para poder fechar um mês aqui e não deixar o negócio degringolar, Hugo. Mas eu vou te falar, cara. Eu gosto de te falar, né? Deus abrindo as portas. Aí, às vezes, da pedança, as pessoas começaram a apelidar a gente de forma pejorativa. Mas, por exemplo, nós não estamos livres de nada. Nós temos uma penhora pendente de 1 milhão e 200 aí que, se porventura coincidir com o nosso crédito desse mês, vai atrasar salário. E eu não sei nem onde nós vamos tirar. E, por incrível que pareça, por exemplo, quando nós chegamos ali em 2020, pandemia, tudo, nós tínhamos um... Era bem enxutinho. Hoje já não é tão enxuto, apesar de barato, em relação aos outros clubes. Então, é... Vamos dizer que é contar com muita gente, o apoio do torcedor, igual tem vindo. O pessoal tem envolvido aí, esse manto dos 80 anos aí que a gente lançou. O pessoal aí, sucesso de vendas. E... E é contar com a mão de Deus mesmo, porque... A gente tem ajustado, a gente tem buscado ajustar algumas coisas, mas tem coisas que vão pipocando. É um processo lento, cara. Nós estamos aqui no quarto ano nosso e a gente vê assim que... Que ainda, quem for entrar, como é que vai ficar futuramente, tenham muitos ajustes ainda a serem feitos para corrigir distorções do passado. Então, é... Vamos dizer, realmente é matando um leão por dia. Uma execução fiscal. O Hugo, é... Só para fechar aqui da minha parte, a gente tem falado de questão de contratações, mas o Vila chegando num futebol muito bom, líder do campeonato. Está sendo também para você e para todos vocês da diretoria um desafio também de manter esse mesmo time, chamando a atenção o Guilherme Paredes, por exemplo, que está fazendo uma Série B realmente muito boa, o Lourenço, eu estou citando só alguns nomes, por exemplo, e o Rodrigo, que é um dos grandes ativos do Vila. Está chegando proposta por eles? Está difícil mantê-los? Não, está chegando proposta, mas nós estamos segurando. Não é que está difícil. Nós vamos segurar até o limite. E outra, daqui a pouco... Ah, nós queremos uma permanência de todos, vamos lutar todos. Mas a hora que passou do limite, aí é livramento. Aí eu já penso para o outro lado. Entendeu aí? Por exemplo, aí você faz de tudo, faz de tudo, faz de tudo, aí o cara ainda não quer ficar, aí eu vou fazer o quê? Se ele tiver a possibilidade de sair, boa sorte, obrigado por ter nos ajudado até aqui, siga em frente. E é assim. Mas nós vamos lutar, nós temos lutado, nós temos nos cercado aí de várias situações, mas futebol é dinâmico. Aí fica também muito ao critério do atleta. Querer participar de algo que pode ser grandioso ou ser só mais um em determinado lugar? Obrigado. Obrigado.